Zequinha, quer produzir filhotes de pau e não sabe o que vai dar? Não tá afim de esperar chocar aquele seu ovo sem ter a certeza que o pau é seu? Tudo sobre como chocar as raças mais raras de pau em Pau World depois do break. E aí galera, Hadomancer na área, aquele que já cruzou pau com pau muitas vezes pra saber se era bom mesmo. E dessa vez a gente tá aqui com uma ferramenta indispensável pra você aí que é criador de pau. A planilha de Bridging Calculator que a comunidade fez e é uma das melhores ferramentas que você pode querer pro seu pau. E pro outro pau, pro pau amigo, pra todos os paus. Por quê? Nessa planilha você vai aprender a fazer o cálculo de qual pau ter na hora de fazer o bridging. Ou seja, na hora de fazer o acasalamento do seu pau, você vai saber exatamente o que pode vir, o que pode sair e qual pau misturar pra sair exatamente o que você quer. Sim, Anubis, Astergon, todos os outros mais raros possíveis e imagináveis no mundo dos paus estão nessa planilha. Então vem comigo que eu vou te explicar como que você usa essa planilha. E sim, o link vai estar na descrição do canal. Então já deixa aquele like no vídeo pro seu pau crescer fortinho, né? Vamos lá. Estamos aqui, gente, na planilha do Bridging Combination. É Bridging Combinations and Calculator. Essa planilha está em desenvolvimento ainda, tá? Então pode ser que ela tenha um update. O link vai estar na descrição pra você fazer o download, ou melhor, pra você fazer a cópia, porque ela é uma planilha do Google Planilhas, tá? A primeira aba, gente, a gente vai deixar pra depois. Por quê? A maneira mais fácil é você vir direto no Bridging Calculator aqui. Ela tá aqui embaixo, é super simples. O que que tem aqui, gente? Aqui a gente vai ter Bridging Parents, que são os pais, no caso. E o que que vai sair? Então, vamos falar que você tem uma cativa. E você tem uma Dase. Você vai sair com o Tocotoco. É simples assim, gente. Não tem muito segredo, tá? Quer descobrir o que que vai dar se você colocar os seus melhores pau ali? É isso que vai sair. E é 100% de chance. Se você colocar dois pau igual, da mesma raça, sempre vai sair a mesma raça, ok? Isso daqui, gente, é o básico da planilha, tá? Essa daqui é a versão mais simplesinha dessa planilha. Por quê? Agora a gente tem a parte que é aonde você vai se embrenhar de verdade. Por quê? A gente tem na primeira aba, que é Parent Search. Parent Search, gente, a primeira aba. Essa daqui é aonde você vai criar o melhor pau possível. Por quê? Aqui você faz diferente. Você não escolhe os pais. Você vai escolher o filho. Vamos falar que eu quero criar um Astegon. Só que aqui, a gente tem aqui. Encontre o pai faltando. Ou seja, você vai pegar o primeiro pau. Por que você escolhe o primeiro só? Porque você vai ter como escolher aquele que é o que tem as melhores passivas. Porque é aqui que a gente vai querer fazer a herança das nossas passivas de maneira mais certa. Vamos dizer assim. Então, vamos falar que eu tenho um Beacon. E aí eu posso misturar o meu Beacon com o Paladios Necromos Frostalion, Frostalion Noct, ou com o G-Dragon, pra sair um Astegon. Vamos falar a verdade. Fica muito caro isso aqui. Vamos falar que eu tenho um Astegon. Astegon pra gerar Astegon só vai precisar de um Astegon, ou um Hellsefer, ou um Ozerk. É muito caro. Vamos falar a verdade. E o Ormuntide com Suzaku Aqua, ou com o Blasamute, dá Astegon, que já é mais negócio. Então, se você tem um pau que tem ótimos atributos, se ele for sortudo, se ele tiver os melhores atributos pra combate, é aqui que você vai ver o que você pode fazer com ele. É uma mão na roda isso daqui, porque essa daqui, gente, vai permitir que você faça as coisas mais legais possíveis. Existem combos únicos também, que está aqui nessa aba Unique Combos. O que isso quer dizer, gente? Aqui é o contrário. Você tem essa tabelinha que vai te mostrar exatamente o que tem, o que você quer, que é o resultado, e o combo que você tem que fazer. Esses combos não tem como sair de maneira aleatória. Então, quero um Relaxauro Lux. Você precisa de um Relaxauro e de um Sparkit. Não tem jeito. Incinerant Noct. É o Incinerant e o Mama Wraith. Mal Christ, que é o mal com o Pengulet. Agora, os mais raros aqui. Grisbolt, que é muito bom e é relativamente fácil de usar. É um Mossanda e um Greyhound, que são bem fáceis de conseguir. Aí, se você conseguir o Grisbolt, pra conseguir o Ozark, que é muito raro. É um Grisbolt e um Relaxauro. Ou seja, é simples e fácil. Shadowbeak, que é extremamente raro esse daqui. É o Kitsum e um Astegon. Esses daqui, gente, são os combos de pau mais raros do jogo inteiro. Então, é bem difícil de conseguir. E é muito, muito, muito raro. Se você fosse chutando assim, ia ser bem difícil. Agora, esses daqui, que estão nesse ladinho aqui. Frostalion, Jetragon, Paladios, Necromos e Jormontide e Ignis. Só podem sair se os dois pais forem do mesmo tipo. Ou seja, Frostalion, você só cria se tiver dois Frostalions. Jetragon, mesma coisa. Paladios e Necromos, a mesma coisa. E Jormontide e Ignis, a exata mesma coisa. Gente, e não é tudo, tá? Porque essa planilha não para de surpreender. O mais incrível é que a gente tem os status dos paus. O que é essa planilha de status de pau, gente? É uma planilha colorida? Legal. Muito bacana. Essa planilha diz exatamente o que você precisa para colocar na sua base. Vamos falar que você fez o que a gente recomendou. E fez uma base de mineração. Então você vem aqui em mineração, que tem até o símbolozinho aqui da picaretinha. Classificar de ZAA. A gente vai ver que os melhores mineradores do jogo são o Astegon e o Blasamute, que tem quatro pontos de mineração cada um. Se você quiser paus que trabalham com a mão, ou seja, o pau adolescente, o que você vai precisar? Vem aqui na mãozinha. A Nubis é o que tem a melhor maneira de trabalhar com as mãozinhas. E depois vem a Lunares também, que tem três. Aí tem bastante que tem três e depois dois. Ou seja, nessa pegada, você vai conseguir criar a sua base da maneira mais eficiente possível, sem ter que ficar testando ou tendo que ir na caixa de pau para analisar todos os seus paus para ver qual é melhor para cada área. Vem na planilha, olha direto e não se preocupa. E agora a gente vai ver como funciona isso na prática dentro do jogo. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer para escolher os melhores pau? Primeiro, gente, é fácil de você querer ver qual que é o melhor. Você pode vir por nível, por número da palpite, do elemento ou por alfa. O que são os alfas, gente? São os sortudos. Ou seja, esses daqui, que são chefes ou sortudos, são os que a gente quer. Por exemplo, a gente tem a Flambelinha aqui, ó. Da sorte mineiro chefe viciado no trabalho e corpo fechado. Ou seja, ela tem tudo o que você quer. Como a gente está vendo na tabela aqui, gente, o que a gente quer é fazer Grisbolt. Então, a gente vai usar Moçanda e Rayhound. Eu não tenho nenhum Moçanda, nenhum Rayhound que são sortudos. Mas eu tenho esses dois aqui, que já estão aqui e não são tão ruins. Então, vamos achar eles aqui na base e vamos colocar o pau para comer. Vem cá, Pedro Bé. E aí, a gente já pega o Rayhound. E os paus estão se amando, gente. E daqui vai sair os Grisbolt. Depois que os paus se amarem ali, eles vão deixar um ovo. E esse daqui é o nosso Grisbolt. Vamos botar ele para chocar nas incubadoras. E pela magia da edição, ele já foi. Está aí um Grisbolt. Matador de dragões, capacitor anormal e corpo quente. Saiu bom. Já o nosso outro Grisbolt saiu com corpo fechado, matador de dragões. Então, assim, cá estamos com os nossos dois Grisbolts aqui. Onde um saiu com matador de dragões, corpo fechado. E o outro saiu com anormal, matador de dragões, capacitor e corpo quente. Já o outro saiu com corpo fechado, ligeiro. Véu da escuridão e matador de dragões. Como a gente vai usar esse Grisbolt para criar um Ozerk, a gente vai querer o capacitor. Por quê? Porque aumenta o dano elétrico. O Ozerk é um pau elétrico. Mas para isso, a gente precisa de um Relaxauro macho. Então, a gente faz o quê? Coloca o Relaxauro que já foi para comer, porque o bicho comilão do demônio. A gente coloca o Relaxauro com o Grisbolt aqui. E espera para ver o que dá. Aqui vai dar um Ozerk trabalhando. Gente, e não se esqueça que você precisa ainda ter os bolos para poder fazer os seus paus se amarem, né? Então, assim, a quantidade de bolo que tiver aqui é a quantidade de bolo que vai ter de ovo ali quando acabar o vamos ver dos paus. Obviamente, se o Relaxauro não fosse um comilão e parasse para comer a cada cinco minutos, né? Ovo de dragão colossal aí. Vamos ver o que vai sair. Porque vai sair um Ozerk, tá, gente? E aqui temos o nosso Ozerk, que tem capacidor que aumenta os seus ataques elétricos e reduz o dano por ataques não elementais. Ou seja, são bons atributos para um pau que acabou de nascer. E essas daqui são as dicas mais avançadas para o seu bridging. Mas se você está se perguntando como que você faz tudo antes disso, é bem simples. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que tem todas as... Tudo... Volta. Se você está se perguntando o que você faz antes de chegar nessa parte da tabela, dá uma olhada nesse vídeo que tem tudo o que você precisa saber sobre o bridging em Power World. Novamente, eu sou o Adomance. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo. Hashtag beijo me liga.